Antologia Mediúnica do Natal Por Espíritos Diversos Na Psicografia de Francisco Cândido Xavier Natal Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2, versículo 14 As legiões angélicas, junto à manjedoura. Anunciando o grande renovador. Não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era da segurança e tranquilidade ao mundo, Não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, Nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça, do olho por olho e do dente por dente, Encontraram, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, Assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algóis seria digno de piedade. O inimigo convertecia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono Nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade. E revelando-a, transitou o vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus Sobre os esplendores de um novo dia. Emmanuel O Legenda Adriana Zanotto